Esse homem aqui ficou de boca aberta com uma foto sua que acabou de ver. Quer saber que homem é esse? Inclusive vai ter letra inicial. Mas já decreta aqui nos comentários, se conecta com a gente nessa egrégora de luz. Joga pro universo. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir ser feliz. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir ser feliz. Olha aqui. O rei de paus. Esse homem, ele traz consigo uma energia de um homem muito bom. Ele é firmado, ele é firme, tá bom? É leal, né? Tanto que você vê ali, é um amigo leal, mas é um amigo que gosta também de ser, tá? Esse homem, ele tem uma energia de querer ser o centro das atenções. Ele é muito leal aos amigos que possui, tá bom? Então, é protetor, mas ao mesmo tempo é muito intenso. E por isso também essa energia de ficar de boca aberta e já querer tomar uma atitude. Certeza. Logo mais tem o like, tem o comentário. Não é aquele que vai passar e fingir que não viu. Ou vai responder, vai reagir com foguinho. Algo desse jeito aqui. Algo desse gênero, tá? E sim, vai te surpreender pela atitude dele. Vai te surpreender. Você vai ficar, nossa, essa pessoa aqui reagiu dessa forma. Hummm. Oh! Por que não, né? A vida é cheia de surpresas. A letra desse homem, vou te contar agora, meu amigo e minha amiga. Temos um G, S, E. Eu vejo que é mais reação. Ele vai reagir. Ele não vai deixar explícito, não, a reação, tá? É mais algo que vai partilhar com você num privado. M e A. Aí está, meus amigos e amigas. E aí, meus amigos e amigas.